Alô galera, chega pra cá, escuta o batidão do nosso som que vai tocar. Alô galera, vem pra curtição, com o moleque que tá pisado, sua rota muito bom. Alô galera, chega pra cá, escuta o batidão do nosso som que vai tocar. Alô galera, vem pra curtição, com o moleque que tá pisado, sua rota muito bom. Eu toco meu swing, toco meu forró, pra galera animada que gosta da joelha. Eu toco meu swing, toco meu forró, pra moleque que tá pisado, sua festa a noite inteira. Eu toco meu swing, toco meu forró, pra galera animada que gosta da joelha. Eu toco meu swing, toco meu forró, pra moleque que tá pisado, sua festa a noite inteira. Alô galera, chega pra cá, escuta o batidão do nosso som que vai tocar. Alô galera, vem pra curtição, com o moleque que tá pisado, sua rota muito bom. Alô galera, chega pra cá, escuta o batidão do nosso som que vai tocar. Alô galera, vem pra curtição, com o moleque que tá pisado, sua rota muito bom. Eu toco meu swing, toco meu forró, pra galera animada que gosta da joelha. Eu toco meu swing, toco meu forró, pra moleque que tá pisado, sua festa a noite inteira. Eu toco meu swing, toco meu forró, pra galera animada que gosta da joelha. Eu toco meu swing, toco meu forró, pra moleque que tá pisado, sua festa a noite inteira. Alô galera, isso é pra você garota, não chore não viu. Se não é 880, se não aguenta, vem e tenta viu. Segura o Brasil. Ela está apaixonada, desesperada pelos seus amores. Mas eu não tenho nada a ver, entre vocês, com seus amores. Ela está apaixonada, desesperada pelos seus amores. Mas eu não tenho nada a ver, entre vocês, com seus amores. Seus amores, meus amores. Alô Valdeci, chega aí garoto. Curtiu o moleque que tá pisado no volume 1. Eu sei que tudo acabou, entre vocês, eu não tenho nada a ver. Comigo é curtição, é só alegria, vou cair na folia. Até aí que tudo acabou, entre vocês, eu não tenho nada a ver. Comigo é curtição, é só alegria, vou cair na folia. Ela está apaixonada, ela está apaixonada, desesperada pelos seus amores. Mas eu não tenho nada a ver, entre vocês, com seus amores. Ela está apaixonada, desesperada pelos seus amores. Mas eu não tenho nada a ver, entre vocês, com seus amores. Seus amores, seus amores. Eu sei que tudo acabou, entre vocês, eu não tenho nada a ver. Comigo é curtição, é só alegria, vou cair na folia. Eu sei que tudo acabou, entre vocês, eu não tenho nada a ver. Comigo é curtição, é só alegria, vou cair na folia. Ela está apaixonada, desesperada pelos seus amores. Mas eu não tenho nada a ver, entre vocês, com seus amores. Seus amores, seus amores. Oh, oh, moleque da pisada. O swing que toca nos paredões. Alô, Brasil, é moleque da pisada aí no volume 1. Chiquinho CDs, com potência de chique, chique. Meu amor, nosso amor, vem aqui, meu amorzinho. Tô criado de paixão, procurando onde ela está. Meu amor, nosso amor, vem aqui, meu amorzinho. Tô criado de paixão, procurando onde ela está. Seu olhar machucou meu coração, tô criado de paixão, procurando um novo amor. Seu olhar machucou meu coração, tô criado de paixão, procurando um novo amor. Meu amor, nosso amor, vem aqui, meu amorzinho. Tô criado de paixão, procurando onde ela está. Meu amor, nosso amor, vem aqui, meu amorzinho. Tô criado de paixão, procurando onde ela está. Muleque da pisada, o swing que toca nos paredões. Chiquinho CDs, com potência de chique, chique. Hoje eu vou fazer uma farra boa, meu irmão. Convidar muitas meninas, meninos sangue bons. Já contatei o DJ, mandei caprichar no chão. Hoje lá em casa vai rolar, roda o bom. É hoje que não bota pra moer. Se liga aí, vem, vamos beber. Não quero nem saber de confusão. É só uma bebedeira e a hospitação. Tá chegando aí, caminhonete, subi nada. É quatro por quatro, trazendo a mulher lá de corraigação. E vai aumentando o chão. Traz aí pra nós uma cerveja gelada de corraigação. E vai aumentando o chão. Traz aí pra nós uma cerveja gelada de corraigação. E vai aumentando o chão. Hoje lá em casa vai rolar, roda o bom. Hoje eu vou fazer uma farra boa, meu irmão. Convidar muitas meninas, meninos sangue bons. Já contatei o DJ, mandei caprichar no chão. Hoje lá em casa vai rolar, roda o bom. É hoje que não bota pra moer. Se liga aí, vem, vamos beber. Não quero nem saber de confusão. É só uma bebedeira e a hospitação. Tá chegando aí, caminhonete, subi nada. É quatro por quatro, trazendo a mulher lá de corraigação. E vai aumentando o chão. Traz aí pra nós uma cerveja gelada de corraigação. E vai aumentando o chão. Traz aí pra nós uma cerveja gelada de corraigação. E vai aumentando o chão. Hoje lá em casa vai rolar, roda o bom. Boa roa, moleque da pisada. O swing que toca nos paredões. Essa é apaixonante demais. Sentado nós dois, de frente pro mar. Vendo o cor do sol, vendo as ondas passar. Simão d'água caminhando na areia da praia. Com as propósitos abraçados. E a boca vai beijar. Sentada no meu colo. Então longe ela apareceu. Sentindo feliz. Com os carinhos meus. A vida é preciosa. Não tem preço a pagar. É um presente de Deus. E quando eu falo a ela. Que convivo a vida. Vida que segue. Ela passa tão rápido. E ninguém não percebe. Que cada dia que passa. É um passo a mais. E para a felicidade. É um passo a mais. É um passo a mais. E para a felicidade. É um passo a mais. É um passo a mais. Alô, moçada. Chega pra cá, viu? Essa é apaixonada demais. Alô, o frio de nós. Estamos juntos e misturados. Agradeço pela força. Alô, moçada. Tão longe ela apareceu. Sentindo feliz. Com os carinhos meus. A vida é preciosa. Não tem preço a pagar. É um presente de Deus. E quando eu falo a ela. Então vivo a vida. A vida que segue. Ela passa tão rápido. E ninguém não percebe. E cada dia que passa. É um passo a mais. É um passo a mais. E para a felicidade. É um passo a mais. E para a felicidade. E cada dia que passa. É um passo a mais. 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 É um passo a más. Simbora, porra, alô meu Porra, moleque da pisada O swing que toca nos paredões Diga meu amor, diga meu amor pra mim Diga que me ama, diga que me adora Tem pena de mim Diga meu amor, diga meu amor pra mim Diga que me ama, diga que me adora Tem pena de mim Diga que é todas minhas Diga que não vive sem o meu amor Diz que sente saudade Diga que não vive sem o meu condor Diga que essas palavras tão lindas Que entra no fundo do meu coração Diz que não vive sem mim Pra acabar de vez com essa soridão Diga meu amor, diga meu amor pra mim Diga que me ama, diga que me adora Tem pena de mim Diga meu amor, diga meu amor pra mim Diga que me ama, diga que me adora Tem pena de mim Diga meu amor, fala comigo Diga que é todas minhas Diga que não vive sem o meu amor Diz que sente saudade Diga que não vive sem o meu calor Diga que essas palavras tão lindas Que entra no fundo do meu coração Diz que não vive sem mim Pra acabar de vez com essa solidão Diga meu amor, diga meu amor pra mim Diga que me ama, diga que me adora Tem pena de mim Diga meu amor, diga meu amor pra mim Diga que me ama, diga que me adora Tem pena de mim Forró, moleque da pisada Guarda, o swing que toca nos paredões Chega mais, viu moçada? Entra só na pisada aí do moleque, viu? É isso aí pra galera mais apaixonada Chega aí, Joaquim! Rocha, moçada! Como vai me demitir? Pra outro alguém roubar você de mim O que fazer? Pra te reconquistar de novo Pra te reconquistar de novo Porque tanto eu te amei A você me entreguei Te peço perdão se eu errei Deus, aonde foi que eu errei? Que foi o cartil que eu nem sei Como eu vou viver assim? Deus, eu vou sair da vida aos poucos Viver sem ela eu fico louco Faz ela voltar pra mim Alô, Claudio! Alô, Edjota! Chega mais aí, garoto! Quem dança só foca o moleque da pisada, viu? É pra sua camisa, moçada! Como vai me demitir? Pra outro alguém roubar você de mim O que fazer? Pra te reconquistar de novo Pra te reconquistar de novo E o que tanto eu te amei A você me entreguei Te peço perdão se eu errei Deus, aonde foi que eu errei? Que foi o cartil que eu nem sei Como eu vou viver assim? Deus, eu vou sair da vida aos poucos Viver sem ela eu fico louco Faz ela voltar pra mim Viver sem ela eu fico louco Desse jeito, o moleque da pisada Aí não valor nenhum, viu? Chega mais! Oh-oh! Moleque da pisada O swing que toca nos paredões Não vou mais chorar Não vou mais sofrer Vou cair na farra Só pra te esquecer Não vou mais chorar Não vou mais sofrer Vou fazer de tudo Pra não lembrar de você Ela foi embora E não mais voltou O que que eu vou fazer? Vou procurar um novo amor Ela foi embora Ela foi embora E não vai voltar Vou procurar outra mulher Para assumir o seu lugar A vida é tão bela Não quero mais sofrer No mundo não existe Menina, só você Não vou mais chorar Não vou mais sofrer Não vou mais sofrer Vou cair na farra Só pra te esquecer Não vou mais chorar Não vou mais sofrer Vou fazer de tudo Pra não lembrar de você Ela foi embora E não mais voltou O que que eu vou fazer? Vou procurar um novo amor Ela foi embora E não vai voltar Vou procurar outra mulher Para assumir o seu lugar A vida é tão bela Não quero mais sofrer No mundo não existe Menina, só você Não vou mais chorar Não vou mais sofrer Vou cair na farra Só pra te esquecer Não vou mais chorar Não vou mais sofrer Vou fazer de tudo Pra não lembrar de você Música Eu vou, eu vou, eu vou, vou tomar uma nubazinha Eu vou, eu vou, eu vou, vou tomar uma nubazinha Eu vou, eu vou, vou tomar uma nubazinha Vem aqui menina linda, não deixa eu beber sozinho Eu vou, eu vou, eu vou, vou tomar uma nubazinha Eu vou, eu vou, eu vou, vou tomar uma nubazinha Eu vou, eu vou, vou tomar uma nubazinha Envolta a minha mesa, tá lotado de mulher Aê, Valdeci, chega pra cá, o forró tá começando aí, viu? Arrasta o pé pra você É lá no barulim, mas que o forró tá animado Todo mundo está dançando, agora é de rosto colado É lá no barulim, mas que o forró tá animado A galera está dançando, agora é de rosto colado É de rosto colado, que a galera quer dançar É de rosto colado, que a galera quer dançar É de rosto colado, que a galera quer dançar Com a mulher é descapizada, até eu te atraia Alô, mulher, chega pra cá Vem nessa forró aí com o moleque tá pisado aí, viu? O som aqui tá no doze, viu? Eu vou, eu vou, eu vou, vou tomar uma nubazinha Eu vou, eu vou, eu vou, vou tomar uma nubazinha Eu vou, eu vou, eu vou, vou tomar uma nubazinha Vem aqui menina linda, não deixa o bebê sozinho Eu vou, eu vou, eu vou, vou tomar uma nubazinha Eu vou, eu vou, eu vou, vou tomar uma nubazinha Eu vou, eu vou, eu vou, vou tomar uma nubazinha Vem voltando a minha mesa, tá lotado de mulher É lá no balde, mas que o forró tá animado Todo mundo está da zona, agora é de rosto colado É lá no balde, mas que o forró tá animado A galera está da zona, agora é de rosto colado É de rosto colado, e a galera quer dançar É de rosto colado, e a galera quer dançar É de rosto colado, e a galera quer dançar Vá moleque, isso tá pisado, até eu te atraiar Alô mulherada, chega pra cá, vem dançar forró aí com o moleque da pisada aí, viu Alô mulherada, vem tomar comigo que hoje eu tô na balada aqui, viu Curtindo e bebendo todos aqui, viu Vem dançar forró com o moleque da pisada O som é no doze, viu Aqui não para não Forró, moleque da pisada O swing que toca nos paredões É final de semana, vou pra berpeteira Vou tomar uma gelada com as mulheradas O forró tá bom, tá muito animado A galera está da zona e no som de nossos teclados É final de semana, vou pra berpeteira Vou tomar uma gelada com as mulheradas O forró tá bom, tá muito animado A galera está da zona e no som de nossos teclados Simbora! Alô, Denise! Um abraço pra você aí, garoto! De coração, viu É final de semana, vou pra berpeteira Vou tomar uma gelada com as mulheradas O forró tá bom, tá muito animado A galera está da zona e no som de nossos teclados É final de semana, vou pra berpeteira Vou tomar uma gelada com as mulheradas O forró tá bom, tá muito animado A galera está da zona e no som de nossos teclados Tá muito bom, tá bom demais Tá muito bom, tá bom demais O forró tá bom, tá mulherada querendo mais É final de semana, vou pra berpeteira Vou tomar uma gelada com as mulheradas O forró tá bom, tá muito animado A galera está da zona e no som de nossos teclados É final de semana, vou pra berpeteira Vou tomar uma gelada com as mulheradas O forró tá bom, tá muito animado A galera está da zona e no som de nossos teclados O forró tá bom, tá muito animado Alô, galera, bom dia, homens e João Olha o mulher que tá pisada Chabalando o volume pra galera, viu? Moleque da pisada O swing que toca nos paredões Eu tô, tô, tô com uma cegueira nela Eu tô, tô, tô com uma cegueira nela Eu tô, tô, tô com uma cegueira nela Hoje eu tô, 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 tô querendo ela Eu tô, tô, tô com uma cegueira nela Eu tô, tô, tô com uma cegueira nela Eu tô, tô, tô com uma cegueira nela Hoje eu tô, 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 hoje estou querendo ela Ela já me ligou, diz que vai voltar Morro de saudade, só quero te amar Comprei bebida boa, flores pálida Hoje eu tô solteiro, hoje eu quero amar Ela já me ligou, diz que vai voltar Morro de saudade, só quero te amar Comprei bebida boa, flores pálida Hoje eu tô solteiro, hoje eu quero amar Eu tô, 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 tô com uma cegueira nela Eu tô, tô, tô com uma cegueira nela Eu tô, tô, tô com uma cegueira nela Hoje eu tô, 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 hoje estou querendo ela Ela já me ligou, diz que vai voltar Morro de saudade, só quero te amar Comprei bebida boa, flores pálida Hoje eu tô solteiro, hoje eu quero amar Ela já me ligou, diz que vai voltar Morro de saudade, só quero te amar Comprei bebida boa, flores pálida Hoje eu tô solteiro, hoje eu quero amar Eu tô, 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 tô com uma cegueira nela Eu tô, tô, tô com uma cegueira nela Eu tô, 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 tô com uma cegueira nela Hoje eu tô, tô, hoje eu tô querendo ela Música 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 Música